Faz o L Enxerga, joga, joga Vem deslizando Que eu tô gostando Fernando e Bebe, vai Enxerga, joga, joga Vem deslizando Que eu tô gostando Fernando e Bebe, vai Não para não, meu bem Que vem sentando Gostoso e um pro pai Vem jogando Vem, vem, vem Vem deslizando Que eu tô gostando Fernando e Bebe, vai Não para não, meu bem Que vem sentando Gostoso e um pro pai Vem jogando De latim Faixa do cavaco O Alagoas estourado É sensacional O jeito que ela faz comigo Fora, no mal Eu tô na zona Afia, gravações Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca Vem deslizando Vem deslizando Miguel das praia Cheguei dos dois Alô, Gabriel E vem sentando Gostoso e um pro pai Vem jogando De ladinho Vem Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pega Vem gostosinho Vem, vem Vem sentando Gostoso e um pro pai E vem jogando Vem, vem, vem E vem deslizando Eu tô gostando Ela me pega Quebra tudo, vai Quebra tudo, vai Vem sentando Gostoso e um pro pai E vem sentando Vem, vem, vem Ai, vida É a WS pronto, preparado, querendo Ou não Meu Mais um do DJ Olha, meu bem Vem cá Que o teu raqueiro não vai aguentar Não faz Não faz assim E por favor Não fique longe de mim Eu sei Que errei Mas vim aqui Pedir teu perdão A distância Tá doendo E não faz bem Pro nosso coração Saudade Vem e vai Não sei o que fazer Isso maltrata demais Eu não vou te esquecer Eu não aguento mais E a vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro Sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito Em curto Eu só vejo você Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro Sem querer Do teu beijo No teus olhos Seu jeito Seu jeito Em curto Que a vida é beber Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro Sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito Tudo Eu só vejo você Lembro Lembro o tempo Lembro o tempo Que eu estava Ao seu lado Você jurou Que amava Esse vaqueiro Hoje eu bebo Bebo desesperado Você levou O coração Do vaqueiro Em nome de Majora Esporte Sempre na frente Líder Pare Pense Antes de fazer Não Não vá Pode dar merda Pra você O teu orgulho Ainda te mata De saudade Beber se correr Outra gata Não é nada O peito Vai doer demais Tu vai querer Beijar minha boca Mas a minha boca Não vai querer Vai querer Deitar na minha cama Mas a minha cama Não vai ter você E vai ter outra Alguém que foi quem Você não quiser E vai ter outra Alguém que fez bem Diferente de você Majora Esportes A Líder e a Poxa Solana E sempre com as melhores Cotações do Brasil E do mundo Vida Pega o Guanabara Vai Eu disse Eu disse pai Pense Antes de fazer Olha que não 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 vá Pode dar merda Pra você O teu orgulho Ainda te mata De saudade Ah Bebê Se tu Ver outra Gata Na minha Nave O peito Vai doer demais Tu vai querer Beijar minha boca Mas a minha boca Ela não vai querer Vai querer Deitar na minha cama Mas a minha cama Não vai ter você E vai ter outra Alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outra Alguém que fez bem Diferente de você Tu vai querer Beijar minha boca Mas a minha boca Ela não vai querer Vai querer Deitar na minha cama Mas a minha cama Não vai ter você E vai ter outra Alguém que foi quem Você não quis ser Eu disse Vai ter outra Alguém que fez bem Diferente de você Brisa Eu disse Brisa Né De Decorou? Açaí no grau É no grau Era tu que tava falando Por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando umas bocas Nas minhas vaquejadas Pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou? Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Vem outra me beijando Já imaginou? Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Vem outra me beijando Já imaginou se vaza Vai agarrar Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Vem outra me beijando Açaí no grau É no grau Meu preferido do Piauí pro Mundo Vai vir a dota Era tu que tava falando Por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando umas bocas Nas minhas vaquejadas Pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Quem já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Vem outra me beijando Quem já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Vem outra me beijando Já imaginou se vaza Água mineral, serra grande Saúde que joga da pedra Alô, chupi, alimentou Tem que ter, né? Tem que ter, jupi Simplifique, rumi, sete Fabiano, meu patrão Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora à distância Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova que me ama Arruma, vale, vem-se embora Olha que eu disse Pega o barabário e vem Pega o barabário e vem Vem se juntar com o seu neném Eu disse, pega o barabário e vem Pega o barabário e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Vem se juntar com o seu neném Vida! Pega o barabário e vem Não tem outra melhor, hein? Buarabário, vem comigo, vem Cara que tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Olha o namoro à distância Dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Ela sai no grau Ela é que pega É quando a barra vem É quando a barra vem Vem se juntar com o seu neném É quando a barra vem É quando a barra vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Eu disse pega Pega o Guanabara vida Pode vir que eu tô pronto, preparado e querendo Vem, vem safadão Pega o Guanabara vem Pega o Guanabara vem Cuida de mim que eu cuido É não que brisa, né? Jumpe alimentos Já adianta jumpe Meu federal diferente Água mineral, serra grande É saúde que joga na pedra, meu filho Sai e trata com ela Eu disse que esse vento forte me arrastou pra algum motivo Que bonda gigante Acho que ela mexeu comigo Esse vento forte me arrastou pra algum motivo Que bonda gigante Acho que ela mexeu comigo Olha, faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Olha, faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Olha aqui esse vento forte me arrastou pra algum motivo Que bonda gigante Acho que ela mexeu comigo Esse vento forte me arrastou pra algum motivo Que bonda gigante Acho que ela mexeu Faz, faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Faz, faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Hoje tu vai quicar, tu vai rebolar Só no macetinho tu vem devagar Pra esquecer teu ex vou te ajudar Só botadão com pressão, vai, toma na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando uma cena Só botadão com pressão, toma, toma na tua raba Pra esquecer teu ex, joga pra cima e vem Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo, vou botar de lado, vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo, vou botar de lado, vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar Atualizou de novo Olha que hoje tu vai quicar, tu vai rebolar Só no macetinho tu vem devagar Pra esquecer teu ex vou te ajudar Só botadão com pressão, vai, toma na tua raba Pra esquecer teu ex, vem, 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 eu vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo, vou botar de lado, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo, vou botar de lado, vou botar Ai, que eu vou botar gostoso Ai, ai, que eu vou botar gostoso Ai, que eu vou botar gostoso Toma, toma Não, 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 não Olha que eu sou assim Eu nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Para que eu não quero ouro e prata Ou mais o meu maior tesouro Eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei te dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras vale menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Eu sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Ele eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Ele eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana Seu feed não meu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas E as coisas que sua boca fala Teu coração contesta Bebidas, doitadas, picadas, erradas Para que haja colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Ô nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim É o nome de Major Esportes A número um em apostas online Tamo junto, Major! Olha, você prometeu Prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas E as coisas que sua boca fala Teu coração contesta Bebidas, picadas, picadas, erradas Para que haja colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Ô nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim WS pronto, preparado, querem! Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito azul Carolina Carolina Foi pro sábado Carolina Pra dançar o chei-ei-ei Carolina Todo mundo é carinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina E gente que nunca dançou Carolina Tô nesse dia que dançava Carolina Só por causa do cheiro Carolina Olha que todo mundo tava lá Carolina 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 E todo mundo tava lá Carolina Tô chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina Ah, Carolina Ah, Carolina Ah, Carolina Ah, Carolina Um forrazinho dessa aqui, meu filho E aí, estupidamente gelada Amarelinha, viu? A escola que eu gosto E aí, estupidamente gelada Carolina Foi pro samba Carolina Pra dançar no xe E aí, olha que todo mundo é caidinho Carolina Eu disse pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 E gente que nunca dançou Carolina E nesse dia que dançava Carolina Só por causa do xerife Carolina E todo mundo tava lá Olha que Carolina 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 Todo mundo tava lá Carolina Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança E no fim também cheirava Carolina 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 Ei, bonão Meu É E a WS pronto, preparado Querem ler o nome de o Marjorie Sportes Sempre na frente Bora dançar, bora curtir Bora dançar, bora curtir Bora dançar, bora curtir Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira É dia de curtir Só uma galera me convida Pra ligar meu som Peço aqui na roça É bom de verdade O povo animado Dança fora à vontade A peça começou E não tem hora pra acabar Ninguém fica parado Todo mundo vai dançar O povo logo grita O DJ aumenta o som Quanto mais o pancadão Mais nós acha bom Tum, 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 tum Do meu sonzão Quando o gravo toca Sobe poeira do chão Tum, tum, tum Do meu sonzão Quando o gravo toca Sobe poeira do chão Tum, tum, tum Do meu sonzão Quando o gravo toca Sobe poeira do chão Tum, tum, tum Do meu sonzão Quando o gravo toca Sobe poeira do chão Hoje é sexta-feira, é dia de curtição A galera me convida pra ligar meu som Peço aqui na roça, é bom de verdade O povo animado, dança fora à vontade A festa começou e não tem hora pra acabar Ninguém fica parado, todo mundo vai dançar O povo logo grita, o DJ aumenta o som Quanto mais o pancadão, mais nós acha bom Dum-dum-dum-dum do meu sonzão Quando o gravo toca, sobe poeira no chão Dum-dum-dum do meu sonzão Quando o gravo toca, sobe poeira no chão Dum-dum-dum do meu sonzão Quando o gravo toca, sobe poeira no chão Dum-dum-dum do meu sonzão Quando o gravo toca, sobe poeira no chão Dum-dum do meu sonzão Dum-dum do meu sonzão Dum-dum do meu sonzão Dum-dum do meu sonzão Dum-dum do meu son Creek Sum-dum-dum do meu sonzão Trashank我想ando peco, sobe só Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.